Eu quis amar, mas tive medo E quis salvar o meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o meu coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Devaduba, bariba da padeira Devaduba, bariba da padeira Nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Demã-du-gá, barí-badá-bah, dê-ran, demã-du-gá Bわーい-badá-bah, décidé-an, demã-du-gá Unmah... Demã-du-gá, barí-badá-bah, dentro Debe-a, barí-badá-bah, dentro ластное acúrário, sonrase ou cloud- tranquilo Unmah... Música Eu quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê camarada Água de bebê, água de bebê camarada Música